Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu? Você viu? Quem matou? Pode falar! Pode falar! Fala! 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 Quem matou? Um de vocês! Um de vocês é o caralho! Quem matou esse cara aqui foi você! Seu viado! É você que financia essa merda aqui! Seu maconheiro! Seu merda!